para migrar para o MEI. A mudança pode beneficiar pequenos negócios que tiveram queda no faturamento no ano passado. A Marcela Mesquita está ao vivo e traz as informações para a gente. Marcela, como fazer essa migração do Simples Nacional para o MEI? Boa tarde. Oi Ana, boa tarde para você. Uma ótima... A organização do Araxá Rodeio Show anunciou agora pela manhã as atrações do evento de 2022. A festa será entre os dias 20 e 24 de abril e está cheia de novidades. Quem traz todas as informações para a gente ao vivo é o César Campos. Ei César, boa tarde. E Ana, boa tarde para você. É um reencontro com mais tranquilidade como você iniciou sua entrevista com ele, falando sobre os casos de Covid, que a gente tenha uma redução nesses casos. César, obrigada. Boa tarde para você. Próximo bloco, a gente traz o cenário da pandemia em Araxá, Divinópolis e cidades da região. Até já. O Dia Internacional da Proteção de Dados. E uma das maiores preocupações é em relação ao vazamento do CPF, por exemplo, que pode trazer uma série de consequências. A Marcela Mesquita está de volta ao vivo, fala com a gente sobre o assunto. Marcela, é possível saber se o CPF vazou, se está na mão aí de gente maldosa, que pode trazer problemas? Oi Ana. Vai formar o CPF. Obrigada, viu? Boa tarde. Agora, meio dia e 52 minutos. No próximo bloco, a gente fala do reflexo no turismo em Capitólio, depois da tragédia, que infelizmente deixou 10 mortos na região. A gente vai para o intervalo com uma tração desse fim de semana da nossa agenda cultural. A gente vai para o intervalo.